Eu não sei qual magia quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Mas se me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo E o teu sim, nós tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha vida brilhar E o teu sim, nós tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Olha, eu não sei qual magia quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Assim me deixa sem graça Quando tu passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade de sentir teu gosto de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo O teu sim, nós tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa O teu sim, nós tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Por que tu fazeste sentido comigo, gata? Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no placão E o madrugada é solidão Vou pra me acompanhar, o copo tá na mão E as cargas vai vendendo e o dia clareando Sempre desenvolvendo e pra tudo Sempre pronto pro carro Então chama, chama, quando tu quiser me chama Sempre queima nessa cama Juro que o amor em ti toma Me chama, me chama amor Na cama ela para tudo E perdendo do seu mundo Amarra de vagabundo Não faz isso comigo não Eu lembro de você quando eu tô no placão Com o madrugada é solidão Vou pra me acompanhar, o copo tá na mão E as cargas vai vendendo e o dia clareando amor Sempre desenvolvendo e pra tudo Tô sempre pronto pro carro Então me chama, chama, quando tu quiser me chama Sempre queima nessa cama Juro que o amor em ti ama Me chama, me chama amor Ela para tudo Me prendendo no seu mundo Me amarra de vagabundo Não faz isso comigo não Eu lembro de você quando eu tô no placão Madrugada é solidão Pra me acompanhar, o copo tá na mão Slow down now, don't hurt yourself with this musical nature and nurture They past tense, I'm future Killing and stealing is getting your looser Slow down now, don't hurt yourself with this musical nature and nurture They past tense, I'm future Killing and stealing is getting your looser Oh thank you my friend Sou novinha, ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria no silão Quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima Mamando, que maravilha Vai jogando safadinha pro menor Sou novinha, ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria no silão Quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima Mamando, que maravilha Vai jogando safadinha pro menor Caiu de gelo Eu tenho a cara de quem vai fuder minha vida Seu olhar é louca O seu corpo 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 é louca A Maria no silão A Maria no silão Você tem a cara de quem vai fuder minha vida O seu corpo é louca O seu corpo é louca O seu corpo é louca Pra foder com a minha vida A Maria Mucilom Quer dar golpe de barriga Cê tá, ela vem por cima Mamãe, que maravilha Vai jogando safadinha pro menor Tu tem uma cara de quem vai foder minha vida Seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, ah Só dentro Tu tem uma cara de quem vai foder minha vida Seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, ah Só dentro Diretamente da Uniflade, caralho Alô, me presta um milhão Como é, amigo? Como é, amigo? Como é, amigo? Me livrai de toda tentação Que destrói meu coração Sai pra lá, bandida Aqui não Sai de mim o tentação Porque esse cidadão Sempre cai na sua lábia E acaba na sua casa Dá em cima de mim que eu vou dar corda Põe na boca o cano de morte E me olha Me convida pra ir embora E espera a minha resposta Hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Ah, galera Tudo se bota na pressa Tá em cima de mim que eu vou dar corda Põe na boca o cano de morte E me olha Me convida pra ir embora E espera a minha resposta E hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Ai, 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 ai Hoje você vai Comigo não Hoje não tem recaída Meu amor não é pra rapariga Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto